O que que representa o rock pra você? Um estilo de vida, algo que faz parte da vida das pessoas que o rock gostiram Há muitos anos que eu sou fã e faço tudo pra mim Há quanto tempo o rock está na sua vida? Desde 1974, há mais ou menos 32 anos, 34 anos e por aí Marcou muitos momentos? Outros, como a raída do primeiro Rock in Rio, Inesquecível, o show do Aromeiro em Recife Então o rock faz parte da sua vida, né? Com certeza E aí E aí E aí E aí E aí